Olá! Nesse vídeo a gente vai falar da importância da mentoria para o seu desenvolvimento. Antes de eu entrar no tema, lembrando para você dar aquela curtida marota e seguir o nosso canal. Isso vai fazer com que esse conteúdo seja recebido por mais pessoas e assim você ajuda também a gente a produzir cada vez mais vídeos e também colaborar para esse crescimento tão bacana que a gente tem tido aqui. Sem mais delongas, vamos falar um pouco desse assunto da mentoria. Bom, se sabe que a mentoria é quando você tem alguém mais experiente ajudando quem é menos experiente a começar ou atingir um objetivo que essa pessoa aqui já atingiu. Então o mentor vai identificar o estágio que o mentir está e vai ajudá-lo a ter o resultado que ele já atingiu. Então nesse momento o mentor vai entrar com todo o repertório dele para fazer com que o mentir siga esse caminho que para ele já foi passado, ele já superou todas aquelas complicações que o mentir ainda enxerga no caminho. Então seguramente esse caminho aí gente, ele não tem como não trazer benefícios para o mentir. Seguramente o mentir passar por uma mentoria, ele vai sair com algum tipo de insight para melhorar. E eu, tanto na minha experiência como mentor, quanto na minha experiência como mentir, eu tive vários mentores durante a minha jornada, eu percebo que mesmo aquela mentoria que foi mais ineficiente, ela trouxe alguns insights positivos que até hoje eu trabalho e consigo visualizar para mim, para a minha vida e também para o meu negócio. Então não há como uma mentoria ela não trazer resultado para o mentir. Pode ser que a gente tenha um mentir do outro lado muito crítico, que vai avaliar, que vai dizer que não gostou, mas seguramente entrega vai ter. Principalmente quando o mentor está com o coração aberto, querendo realmente fazer uma grande entrega e de fato buscando aí ajudar as pessoas a alcançarem os resultados delas. Então a minha dica para você é o seguinte, se você estiver buscando um mentor, comece a buscar profissionais que estão onde você quer chegar. Nesse caminho é importante também que você identifique se você tem link com aquela pessoa. Muitas vezes você vê que o mentor tem um certo resultado, mas você não tem link com ele. Você olha para aquilo que ele apresenta e tudo que ele fala e não sente aquela ligação com ele. Então, obviamente que não vai ser legal ter um mentor como esse. Por outro lado, você encontra pessoas que realmente quando você conecta, você enxerga que aquela pessoa pode te ajudar. você enxerga que, além dela te ajudar, é uma pessoa que você gostaria de conviver. Então quando você tem esse link, obviamente que a chance da mentoria ter resultado, a chance de você crescer com aquilo que a pessoa está trazendo, ela é muito maior. Então a dica principal é, busque pessoas que você tem conexão, que você acredita que você poderia trazer para dentro de casa, por exemplo, você poderia ser amigo dessa pessoa, você poderia conviver com essa pessoa. A chance do relacionamento acontecer e você ter cada vez mais resultado é muito grande. Então eu espero que quando você tem esse insight, você passe de uma pessoa simplesmente buscando um mentor para alguém que vai realmente buscar alguém que vai fazer a diferença na sua vida. E isso, gente, é assim, é um caminho que eu posso dizer para vocês que sempre que eu usei essa régua, eu nunca me arrependi, porque a gente sabe que hoje, principalmente nos dias de hoje, você vai encontrar muitas pessoas prometendo aquele mundo perfeito. Por quê? Porque existe muita técnica para se fazer isso. Agora, será que eu tenho identificação com essa pessoa? Se eu não tiver, dificilmente eu vou ter resultado com ele, né? Porque, às vezes, eu assisto também muito conteúdo pela internet, eu percebo que, por mais interessante que o assunto seja, às vezes aquela pessoa que está passando me causa-se alguma espécie de afastamento, eu não consigo conectar com ela. E aí, claro, eu não vou insistir em algum conteúdo que essa pessoa vai me trazer. Então a perspectiva aqui para você é para você conectar com pessoas que você gosta, conectar com pessoas que façam sentido para a tua jornada, ou seja, você quer buscar aquilo que essa pessoa já alcançou e comece a interagir com essa pessoa. De repente, você vai seguir essa pessoa nas redes sociais, você vai curtir os posts que ela faz, você vai comentar, vai esperar que ela traga algum comentário a respeito do que você trouxe, até para realmente criar aquela noção de que o que você está trazendo faz sentido para aquela pessoa. E à medida que você vai se tornando mais confiante, você passa a investir nessa relação. Talvez você comece com o curso, depois você faça a mentoria, talvez você faça até um presencial para conhecer essa pessoa. Então, toda vez que eu tive esses passos ali preliminares, ficou mais fácil para mim me relacionar com essa pessoa e ter resultados com a mentoria. Então, eu acho que é uma dica que realmente faz sentido e faz com que você dê passos bem pensados para realmente fazer a diferença, não só como mentir, mas também como mentor. À medida que você entenda que o mentor, ele também muitas vezes é mentir, ele precisa também aprender com outras pessoas. E essa jornada dele é que vai fazer sentido para outras pessoas. Então, de forma geral, gente, busque mentores, invista em mentoria, porque esse é um caminho que a gente está percebendo na prática que é muito positivo, que faz com que você tenha muitos resultados a partir dessa busca, a partir desse investimento que você tem com os outros mentores. Ok?